Olá, estudantes da EJA, estágio 4, tudo bom? Então, sou aqui a professora Simone, venho acompanhando vocês nas aulas de história e hoje eu trouxe um tema para vocês muito bacana, que vai misturar um pouco de filosofia e um pouco de história. Nessa aula sobre direitos e cidadania, a gente vai falar do iluminismo e a declaração dos direitos dos homens. Pois é, é a primeira manifestação histórica sobre direitos humanos. Vamos conhecer? Então, para falar de iluminismo, a gente precisa conhecer um pouco do que foi a França e a Inglaterra do século XVIII. Essas duas nações passavam por grandes revoluções tecnológicas, políticas, sociais e econômicas. Então, a gente vai conhecer um pouco do que foram essas revoluções que um grande historiador inglês chamou de burguesas. Nessa aula, a gente vai trazer um pouco também das características da filosofia iluminista. Por quê? A partir dessas revoluções a filosofia iluminista vai trazer à tona três ideias, liberdade, igualdade e fraternidade. E esse lema do iluminismo vai fundamentar, a partir do século XVIII, as lutas por liberdade no mundo. Vou trazer para vocês um pouco dos principais pensadores e de suas ideias. Pensadores do iluminismo, tá certo? Tanto do iluminismo inglês como do iluminismo francês. Esses pensadores, as narrativas que eles criaram, as ideias filosóficas que eles propuseram sobre liberdade e igualdade, gerou um artigo em várias constituições no mundo, que fala da igualdade perante as leis. Que todos os homens são livres e iguais perante as leis. Esse princípio está na Declaração dos Direitos dos Homens, que foi um documento que os franceses criaram e que mais tarde surgiu no mundo inteiro também. São as chamadas constituições. E o legado que essa revolução das ideias deixou para a humanidade. Então esses são os temas da nossa aula e que nós vamos aprender. E chamando a atenção para vocês sobre a França e a Inglaterra do século XIX, eu quero destacar essas duas imagens. Essas duas imagens representam as lutas da Revolução Francesa. Aqui é a representação da liberdade. E aqui embaixo, a tomada da Bastilha, que foi uma prisão política do rei da França. A Bastilha era uma prisão onde ele mandava os seus inimigos, aqueles que discordavam do seu governo. E quando os franceses, durante a sua revolução, derrubaram o muro da Bastilha, ali estava o marco da liberdade, da igualdade da fraternidade e da fraternidade do povo francês. E que foram ideias que se espalharam pelo mundo inteiro. No século XVIII, esses dois acontecimentos marcaram a história da humanidade. Na Inglaterra, a Revolução Industrial e na França, a Revolução Burguesa. Enquanto o primeiro definiu novos métodos econômicos de trabalho e de produção, o segundo construiu os nossos conceitos de cidadania e de direitos individuais. Aquele princípio que eu falei para vocês, né? Perante as leis, todos devem ser tratados como iguais. Inclusive o rei. No século XVIII, a França era maior do que a Inglaterra, tanto em termos territórios territoriais quanto populacionais. Mas sua burguesia não tinha segurança jurídica para fazer investimentos em solo francês. E o sistema tributário era injusto, tendo em vista que o primeiro e o segundo estado eram isentos de impostos. O primeiro e o segundo estado francês, a gente está falando das classes sociais. O primeiro estado, a nobreza. O segundo estado, o clero católico. E esses dois grupos monopolizavam os cargos públicos, apesar de constituírem a minoria da sociedade, tornando o estado francês ineficiente. Só depois da destruição do antigo regime é que a França pôde se tornar um estado moderno entre o final do século XIX e início do século XX. Então essa revolução social que aconteceu na França foi uma revolução contra essas injustiças políticas e sociais que aconteciam, tendo em vista que a França era organizada em três estados. Como eu falei para vocês, o primeiro estado fazia parte os membros da dobreza, o segundo estado os membros do clero e o terceiro estado, todos os outros, burgueses, camponeses, moradores das cidades, alguns trabalhadores livres que existiam na França do período e que sustentavam o primeiro e o segundo estado. Durante essa revolução, em um momento, o povo francês passava muita fome e a rainha Maria Antonieta, quando avisada pelos seus conselheiros de que o povo francês não tinha pão para comer, ela debocha da pobreza do povo francês, dizendo, se não tem pão, que comam brioches, ou que comam bolo, na tradução mais literal para o português da fala da Maria Antonieta. E isso gerou essa revolução social na França, e foi a derrubada do que o texto fala aqui, do antigo regime, ou seja, desse regime onde os reis são senhores absolutos de todas as coisas e de todas as decisões, inclusive da fome do povo. E enquanto a Inglaterra estava nesse processo do desenvolvimento industrial, que a gente também já viu aqui em outras aulas. Pensando o surgimento do iluminismo dentro desses contextos revolucionários, o que a gente pode aprender sobre essa filosofia? Então a origem desse pensamento, iluminismo, começa lá, durante a Revolução Inglesa do século XVIII, em que há uma crítica a esse regime absolutista, onde o rei é que é o senhor e que domina todas as decisões. O mercantilismo também vai ser criticado, aquela ideia de que o rei vai também controlar esse mercado e decidir como esse mercado vai acontecer. E uma crítica a esses privilégios que a nobreza tinha em detrimento das vontades do povo que não participava da nobreza. Lá na Inglaterra vai surgir o chamado liberalismo econômico, que vai se opor também a esse regime antigo, que a gente está discutindo aqui. Esse liberalismo, um dos precursores desse pensamento na Inglaterra, é o John Locke, certo? E o Adam Smith também vai estar no lado econômico dessa discussão da liberdade. Liberalismo, gente, vem de liberdade. Tanto pensando a liberdade econômica como a liberdade política. O Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. E nesse livro ele dizia que existe uma mão invisível e que essa mão invisível deve controlar esse Estado. Por quê? Numa sociedade livre, o crescimento econômico também é livre. Não deve ter a interferência dos governantes nem dos monarcas. Até porque é algo natural. Esse mercado se organiza e se regula sozinho. Pensadores como Adam Smith e John Locke viveram na Europa entre os séculos XVII e XVIII e tinham essas ideias diversas sobre o próprio significado da liberdade. Mas estavam focados num pensamento racional, individual e pautado nas ideias de igualdade, certo? Sobretudo perante as leis. Então, na Inglaterra, o iluminismo está ligado a essas ideias do liberalismo. Tanto do liberalismo político quanto econômico que eu estou apresentando aqui para vocês. Já na França, vai ter uma pegada diferente por conta dessas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Alguns pensadores do iluminismo francês são Montesquieu, que vai defender a ideia de três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que são os três poderes que regulam uma sociedade. O Voltaire, que vai fazer uma forte crítica ao clericalismo francês, aquela coisa dos padres, dos clérigos terem mais privilégios do que o povo e decidirem mais do que o povo. E o Rousseau, que vai pregar a democracia moderna ou a democracia direta, o povo escolhe. E o Rousseau tem uma frase no seu livro, O Contrato Social, que ele diz todo poder emana do povo, que quem detém o poder é o povo. E a Revolução Industrial vai estar acontecendo lá na Inglaterra, baseada nessas duas ideias, do liberalismo e do iluminismo. Ao mesmo tempo que essas duas ideias vão influenciar a independência dos Estados Unidos, a própria Revolução Francesa e todas as lutas de independência no continente americano no século XIX. São alguns dos resultados, vamos dizer assim, da influência dessas ideias na história mundial. Eu trouxe aqui também um pouquinho mais detalhado desse fenômeno do liberalismo. Liberalismo e capitalismo andam lado a lado, certo? Onde tem defensores da ideia liberalista, há defensores da ideia capitalista. O que seria então esse liberalismo? Principalmente o político, tá? É um fenômeno político ideológico que ganhou o mundo nos séculos XVIII e XIX, baseado nessas ideias de que o povo deve escolher os seus representantes na existência dos três poderes e na separação entre igreja e Estado. Surgiu com o desenvolvimento do capitalismo, contrapondo-se a esse Estado absolutista, onde o rei controlava todas as coisas. E interferir, a interferência do Estado na economia dificultava a livre mobilidade do capitalismo, como a gente viu no texto lá do Adam Smith, que eu falei para vocês, A Riqueza das Nações. Portanto, o liberalismo se opõe ao Estado absolutista, ao Estado autoritário, às ditaduras. No liberalismo, a tese central é que o indivíduo é a célula elementar da sociedade. Portanto, uma sociedade formada de indivíduos, de pessoas, e cada uma tem a sua importância nessas relações sociais. As consequências, vamos dizer assim, o legado do liberalismo para o mundo é que o Estado deve garantir apenas os direitos naturais, que são os direitos de propriedade, de contratação, de livre comércio e de produção. Os outros direitos não seriam aí um direitos na perspectiva liberal. Seriam uma conquista do indivíduo. Essas ideias são baseadas nesse movimento iluminista, que é um movimento, gente, filosófico. A gente está falando de uma revolução histórica no campo das ideias, uma mudança de mentalidade. Então, esse movimento filosófico que contestou o antigo regime é o iluminismo. É tanto que, em alguns livros, vocês vão ver lá que o século XVIII é chamado de século das luzes, porque ele representa uma classe social em ascensão, que é a burguesia, representa também os ideais de racionalismo e os ideais de liberalismo, que eu já vim falando para vocês. Iniciou na Inglaterra e na França entre os séculos XVII e XVIII. A ideia do racionalismo é que a razão é indispensável para se chegar à verdade, se compreender qualquer fenômeno, seja ele natural ou social. está atrelado também à ideia de ciência, de experimentação, de observação, levantamento de hipóteses, isso que é o racionalismo, é uma explicação lógica para todos os fenômenos. A necessidade de separação entre Estado e Igreja e entre Igreja e Educação. O que é da Igreja é da Igreja, o que é do Estado é do Estado, e o que é da Educação é da Educação dentro do princípio filosófico e iluminista. Até porque a educação iluminista é baseada nesses princípios do racionalismo, então não pode haver essa presença do mítico que envolve as religiões. A liberdade como um direito natural e inalienável do ser humano. O princípio do iluminismo, de liberdade, observe que vem na frente. O lema do iluminismo é liberdade, igualdade e fraternidade. E a liberdade sempre em primeiro lugar. E o iluminismo também defende a igualdade jurídica pelo mérito, o que se opõe ao antigo regime, que é baseado no privilégio. São essas as características do iluminismo. Que tem princípios universais, já que todos os seres humanos, sem barreiras nacionais ou étnicas, devem ser tratados como iguais em sua condição humana. O princípio da individualidade, cada ser humano é único, certo? E o de autonomia, onde os homens são aptos a pensar por si mesmo, sem a interferência da religião ou de ideologias, como crenças, tradições, mitos. Esse princípio da autonomia no iluminismo é baseado no livre-arbítrio, certo? Então tem também essa ligação com esse elemento religioso, da liberdade de escolha. O iluminismo influenciou uma série de movimentos na Europa e fora dela também, que abalaram definitivamente o antigo regime ao longo dos séculos XVIII e XIX, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos e a própria Revolução Francesa. Base do pensamento contemporâneo em muitas sociedades ocidentais, no que diz respeito à organização política, econômica e social. Nós ainda, enquanto sociedade, enquanto civilização, o mundo ocidental ainda preza e respeita muito os ideais da filosofia iluminista, que são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nesse lema, até hoje. E o iluminismo teve o forte apoio da burguesia de seu tempo, tanto na Inglaterra como na França, pois os pensadores e os burgueses tinham alguns interesses comuns. Até alguns reis e rainhas seguiram, em alguma medida, esses princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, pelo alcance que teve essa filosofia no mundo. O modo de pensar dos iluministas se difundiu por muitos países. Se manifestou na Inglaterra, na Holanda, na França, inclusive na França se tornou uma doutrina, a doutrina iluminista. Seus pensadores não propõem uma revolução, mas uma reforma ampla em todos os setores da sociedade. mas o que acabou acontecendo foi uma grande revolução das ideias política, econômica e social. Os iluministas defendiam um Estado constitucional, a ideia que eu falei para vocês do Rousseau, que todo poder emana do povo e que é o povo quem deve tomar as decisões. Ou seja, a existência de uma autoridade nacional central com poderes bem definidos e limitados e ampla margem de liberdade civil. A Constituição, então, ela serve para isso. É um documento, uma carta de regras aonde todos nós que vivemos essa sociedade vamos ter essa liberdade para seguir essas ordens que estão na Constituição, porque essas ordens que estão na Constituição são elaboradas e criadas por nós. é desse jeito que a filosofia iluminista pensa o Estado e o governo com a participação do povo. Essas ideias foram muito difundidas por meio de planfletos, jornais, reuniões, textos, avulsos que eram distribuídos nas ruas. Uma literatura que foi muito utilizada na França para difundir os ideais iluministas e da revolução é muito comum aqui no Nordeste brasileiro. Estou falando para vocês do Cordel. Os Cordéis eram também utilizados na França para a difusão da ideologia iluminista. Algumas sociedades secretas foram criadas, representadas até em filmes, para fazer a divulgação dessas ideias e principalmente a enciclopédia. A enciclopédia foi organizada por dois autores iluministas, o de De Roux e o d'Alembert. Eles tinham o objetivo nesses livros chamados enciclopédias de divulgar o conhecimento racional, tudo aquilo que foi produzido racionalmente pela sociedade humana. As enciclopédias tinham ao todo 33 volumes e mais de 130 colaboradores para trazer aquilo que havia de mais novo naquele momento histórico e resumia os conhecimentos da época no campo das ciências e da filosofia. Inclusive, chegou a ser proibida pela igreja e pelo Estado francês porque trazia várias críticas a essa instituição, inclusive de como esses governantes deveriam governar. E para conhecer outros autores, além desses que eu citei aqui durante a aula, pensadores do iluminismo, eu trouxe esse vídeo aqui que vai abordar exatamente os principais pensadores e filósofos do iluminismo que defenderam esses lemas que são presentes até a atualidade, o lema da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Vamos conhecer um pouquinho. Filósofos iluministas que defendiam que defendiam a liberdade de expressão. Os filósofos iluministas fizeram parte de um movimento conhecido como iluminismo ou século das luzes. Essa corrente filosófica surgiu em território francês em meados do século XVII. O termo iluminismo refere-se justamente à perspectiva de trazer à luz as ideias dos pensadores da época, que através de uma nova forma de pensamento, baseado no racionalismo e no saber científico, tinham como objetivo iluminar a sociedade europeia, que se encontrava imersa nas crenças religiosas. O movimento iluminista se espalhou por vários países da Europa até atingir outros continentes. Aos poucos, a religião e o misticismo foi sendo substituída pelo pensamento racional em todas as regiões. Além de defender o saber científico e a racionalidade, as ideias iluministas se centravam em elementos como a igualdade, liberdade e fraternidade, ideias que nortearam a Revolução Francesa, a separação da Igreja e do Estado, a tolerância religiosa, e principalmente a oposição à monarquia absolutista e aos dogmas da Igreja Católica Romana. Principais filósofos iluministas A maioria dos filósofos iluministas compartilhava da mesma ideia central, mas cada um deles contribuiu de uma forma diferente para o movimento. Entre os pensadores que atuaram durante o movimento, os que mais se destacaram foram John Locke John Locke provavelmente é um dos filósofos iluministas mais conhecidos. O inglês, considerado o pai do liberalismo e fundador do empirismo, defendia a liberdade de expressão. Locke tinha algumas ideias polêmicas que causaram grandes conflitos na época. Contrariando os dogmas do catolicismo, o filósofo não acreditava que Deus tinha o controle sobre o destino dos homens. Voltaire foi um filósofo francês muito importante. Suas ideias foram essenciais não só para o movimento iluminista, mas também para a Revolução Francesa. Voltaire escreveu mais de 70 obras entre livros, romances, poemas e peças de teatro. Entre as temáticas escolhidas pelo autor estava a crítica à Igreja Católica, o que resultou em sua prisão, o liberalismo e a crítica ao absolutismo. Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço muito à frente do seu tempo. Naquele período, Rousseau já defendia a democracia direta e a soberania popular. Nesse sistema os indivíduos deveriam ter participação ativa nas decisões políticas. O filósofo também publicou muitas obras, sendo a principal delas, do Contrato Social, de 1762. Diferente dos outros iluministas, Rousseau não compartilhava da ideia do individualismo. Segundo o autor, a igualdade não seria alcançada se as pessoas tivessem propriedade privada. Para ele, o bem-estar social só poderia ser alcançado se a posse de bens acabasse, todos deveriam ter acesso às mesmas coisas, compartilhar do mesmo poder. Montesquieu Montesquieu foi um filósofo francês que atuou principalmente na área da política e da psicologia. Ele foi o responsável por construir a teoria de separação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que é utilizado atualmente no Brasil. Assim como os demais, Montesquieu também tinha um posicionamento contrário à monarquia e para evitar o domínio absoluto por parte dos monarcas, era melhor dividir o governo em três âmbitos. O grande problema dessa ideia é que o filósofo delimitava o acesso às pessoas que tinham renda e propriedades, ou seja, aqueles que faziam parte das camadas mais pobres não teriam direito de participar dessa estrutura. Ada Smith Adam Smith foi um filósofo e economista francês. Ele é considerado o pai da economia moderna e é também uma referência quando o assunto é o liberalismo econômico. Foi Smith que instituiu os conceitos de auto-interesse e o da mão invisível do mercado. Durante a ascensão do capitalismo, suas ideias foram amplamente aceitas. O economista era contrário à intervenção do Estado na economia e a favor do livre mercado. Segundo ele, essa mão invisível seria responsável por balancear a economia. Denis de Derrot Denis de Derrot também defendia o conhecimento racional e científico. O filósofo francês foi responsável pela primeira enciclopédia do mundo. Juntamente com Jean-Léron de Alain Bertelli foi responsável por disseminar a filosofia iluminista por todos os lugares. Ambos negavam a influência de Deus sobre o destino dos homens e também acreditavam que qualquer forma de religião causava um desequilíbrio na sociedade. Então, aqui a gente tem um resumo dos principais pensadores do iluminismo, tanto do francês como do inglês. No vídeo ele fala que o Adam Smith era francês, na verdade o Adam Smith era em inglês, tá certo? Mas aqui a gente tem um panorama das ideias dele baseados naquelas características que a gente apresentou aqui na aula sobre as ideias de universalidade, racionalidade, o princípio da individualidade, que todo ser humano é único e que são muito fortes na filosofia iluminista, tanto na Inglaterra como na França, e o fato dessas ideias políticas, filosóficas, estarem também associadas ao campo da economia, como a gente viu aqui ao longo dessa aula. É importante entender essa articulação da filosofia iluminista nesses três campos, do político, do filosófico e do econômico, porque essa filosofia inspirou esse documento, a Declaração dos Direitos dos Homens, que seria o primeiro embrião, vamos dizer assim, dos direitos humanos. E na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, foi um documento importantíssimo que proclamava os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem, com caráter universal. Em 16 artigos, são consagradas as liberdades dos indivíduos, em especial a liberdade, a igualdade, a propriedade e a legalidade. Com o teor marcadamente liberal, a Declaração reconhece as chamadas liberdades públicas, apesar de nela não se prever nem a liberdade de reunião nem de associação, mas já falava da liberdade de ser no mundo, de ser cidadão principalmente. Está aqui associado também a ideia do direito de ir e vir e que mais tarde vão ser chamados de direitos civis. civis. Esse documento, Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, foi anunciado ao público pela primeira vez em 26 de agosto de 1789 e está intimamente relacionado com a Revolução Francesa. Se concentra mais nos direitos civis que garantem essa liberdade individual, os direitos do homem e nos direitos políticos relativos à igualdade de participação política. E logo no artigo primeiro dessa declaração é escrito pelos formuladores dela que são adeptos da filosofia iluminista o seguinte, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, as distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum desses direitos. então, portanto, garantindo aí a dimensão da igualdade perante as leis. E o legado desses documentos e dessa filosofia para a humanidade até hoje é o princípio de um governo representativo, essa ideia de que a cada quatro anos nós vamos lá escolher os nossos representantes. Também o princípio da cidadania, dos direitos políticos, ao invés de sermos súditos de um rei, somos agora cidadãos de nossas pátrias. Temos voz ativa na condução dos destinos da sociedade e a liberdade de expressar nossas opiniões, principalmente através do voto e a igualdade também perante as leis presentes nessas declarações de direitos. O princípio do individualismo, que é o direito à propriedade, à posse, a um lar, inclusive a liberdade da escolha da religião, de poder reunir, se manifestar o pensamento, o princípio da nacionalidade. Os homens, então, passam a se considerar integrantes de uma nação e as lutas não são mais pelo rei, agora sim pela pátria. A pátria que tem aí um território, uma cultura, um idioma e características próprias. e com base nesse legado que as ideias iluministas deixaram para a humanidade, eu deixo para vocês essa atividade. As ideias iluministas influenciaram duas grandes revoltas brasileiras, a Conjuração Baiana, que também é chamada de Revolta de Búzios, e a Conjuração Mineira. Pesquise sobre elas e descubra como o iluminismo influenciou as lutas por liberdade no Brasil colonial. Bons estudos, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula e por mais filosofia. A gente se vê no próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.